Mano, olha isso aqui! Ximão! Eita! Mano do céu! Galera, esse aqui, ó! Esse aqui é o Teobaldo Júnior! O famoso Juquinha! Lá do Pará, de Belém! Ele é muito respeitado no Pará! Ele é o batera que tocava com o Acalipso, né? A antiga, afinada Acalipso! Atualmente, parece que ele toca com o Chimbinha ainda, cara! Eu não sei direito! Mas aqui, ó! No seu Insta! Ele pode dar muita coisa aqui, tocando com vários artistas! E, inclusive, também tocando com o Chimbinha aqui! Então, se você não conhecia aí, o antigo batera da Acalipso! O famoso Teobaldo! Teobaldo Júnior! Mano, já deixa um like aí, porque você vai conhecer hoje! Esse grande batera aqui, paraense! Muito fera no brega! O cara tem muitas variações de Chimbau, Bumbo! Um grupo muito seguro! Ele já é um coroa, cara! Mas toca pra caramba, velho! Muito técnico! Se você curte também aí a Joelma, né? Do Acalipso! Esse Acalipso! O Chimbinha! Deixa um like e comenta alguma coisa! Comenta aí o que você acha dos músicos paraense! Comenta aí, comenta aí! Vamos lá, então! Fiz aqui uma seleção de vídeos muito legais para a gente ver aqui, beleza? O Juquinha, o Teobaldo Batera em ação! Vamos começar com esse aqui, ó! Ele faz aqui um groove de brega e finaliza com frases aqui, muito louco! Bora ver! Olha o Chimbau aqui, ó! Fazendo o bambuco! Olha! Chimbau, Chimbau! É, cara! Manda, peraí! Olha isso aqui, cara! Olha o Chimbau! Como ele está com a mão aqui, ó! No condução! Ele faz esse... Com o pé, mano! Ele faz gangorra! Olha isso aqui, ó! Sensacional, velho! Ó! Né? Ó de novo aqui, ó! Papá! 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 Mano! Baterista, velho! E ficou empolgada ali, ó! Mano! Para o cara ser baterista, é... Não é só questão de velocidade, né? É também cortando a sua motora! Viu aí? O cara fez uma gangorra aqui, ó! Mão aqui! Ele está usando aqui os quatro membros! Cinco, né? Com a cabeça, cara! Mano, é muito louco, hein! Mais um aqui, mais um, mais um! Olha isso aqui, ó! E toma-lhe brega! Eita! 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 Olha só, velho! O cara vê que o cara é musical, mano! Mano, quando o cara faz essas... Ele pega algo simples e deixa ainda mais musical, é porque o cara tem muita musicalidade, ó! Mas isso aqui, ó! Olha o B8 ali, ó! O famoso B8! Prato B8! C, B8! C, B1, B8! O chimbol não para, mano! Tem que segurar até o cara parar! P, B8! P, B8! P, B8! Olha isso aqui, ó! Mais um, mais um! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Aqui ele tá tocando com o Chimbinha, velho! O Chimbinha, o Chimbinha! O Chimbinha! Chimbinha! E o seu Batera! Teobaldo! Vai! Esse cantor parece muito o cantor Wanderley Andrade! Pera aí! Deixa eu ver aqui! Não, não é aí, não! Parece muito! O Wanderley Andrade também é um cantor muito famoso lá no Pará, lá em Belém! Mas não é o caso desse cantor aqui, que eu não conheço não, acho que... Mas tem a mesma voz, cara! Eita bregão para esse, cara! Bandão, hein? Parece um CD, cara! Cara, que legal, velho! Sonzeira, mano! Rapaz, a banda dos caras ali entrosada, mano! Muitos anos gravando e tocando juntos, né? Mais um aqui! Eita! Zouk, Zouk! Mistura de Zouk com caribó! Ó! Veja aí! Caraca, peraí, cara! FINGER! Sai pra ali também, ó! Sabe que esse que é o Calypso mesmo, ó! Rumba Calypso! Ou é Calypso? Rumba! Parece a Joelma cantando, ó! É a voz dela, né? É a voz dela, né? O show da Joelma é 500 bailarinos Mais um aqui E se você chegou até agora Já vai deixando um like aí, meu amigo Deixa um like aí e comenta alguma coisa O que você está achando Desse baterista aqui, do Teobaldo Mano, esse cara aqui toca demais, velho A praia dele Esses ritmos para esse aí, mano Com muito swing, muita frase Muito Muito musical É isso aí, vamos lá, mais um aqui Rapaz Segurando o prato, velho Cara, que legal, mano Gostei, ó Para, 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 para Para, para, para Essa música é antiga Caraca Eita Mano Não, mano Espera aí Olha isso aqui, cara O cara é muito musicão, velho Então é louco, é Pegando um prato aqui, ó Abafando o prato Tirando a maior onda aí, musical Nos tempos, né Nos contas Usando Brincando com A duração desse som Mano, o cara tem que ser muito musical, velho Percursa Ó É como se fosse um violão Ó É, rapaz Poli, ritmiza e tudo aí, ó Caraca, velho Não, não Esse aí merece aplauso, velho Isso foi uma demonstração De musicalidade, musicalidade Musicalidade não é só o cara chegar E fazer um monte de frases Rápidas, viradas, né Isso aqui, cara É uma demonstração Nua e crua De um homem muito musical Teobaldo Júnior É o nome da fera, velho Deixa um like E comenta alguma coisa E, cara Se por acaso você ainda não se inscreveu no canal Se inscreve aqui Para ficar ligado Nesses bateras aí, mano Tem a primeira geração Tem a segunda geração E agora tem a terceira Que são os novinhos aí Mas essa geração aqui, ó Essa geração aqui, talvez Seja a mais musical, velho Sensacional A terceira geração aqui, ó Medina de orçamento A terceira geração aqui, ó Obrigado.